Pessoal, meu nome é Larissa, eu vim cantar um louvor pra Deus. Última palavra é o Senhor, pois Ele não te esquece, Ele cuida de você, em vinte e quatro horas Ele luta em seu favor. Assim como Deus se lembrou de andar, Ele lembra de você, Ele conta com você, e hoje a sua vitória vai chegar. É hoje o dia do seu milagre, hoje algo vai acontecer. É hoje o dia do seu milagre, e pela fé que eu posso ver, Deus determinou, e a resposta chegou. Ajuda Ele quem perderás, Ele não tardarás, porque Ele prometeu, vai te cumprir. É hoje o dia do seu milagre, hoje algo vai acontecer. É hoje o dia do seu milagre, e pela fé que eu posso ver, Deus determinou, e a resposta chegou. É hoje o dia do seu milagre, e pela fé que eu posso ver, Deus determinou, e pela fé que eu posso ver, Deus determinou. É hoje o dia do seu milagre, e pela fé que eu posso ver, Deus determinou, e a resposta chegou. Ajuda Ele quem perderás, e a resposta chegou. Ajuda Ele quem perderás, Ele não tardarás, mas o que Ele prometeu, vai se cumprir. Amém